Acaba de dar entrada aqui na delegacia do flagrante, quatro elementos, dois menores e dois maiores. Policiais, Ronda Cidadão, efetuaram a prisão desses quatro elementos, eles já entraram aqui e depois que entra aqui a gente não pode mais mostrar, tá certo? Mas nós temos objetos que esses homens andavam, ou seja, droga, vem comigo, droga, droga encontrada, olha só, aqui sob o capu, olha só, da viatura, Ronda Cidadão. Mostra aí, olha aí, celulares, você pode ver aí, droga, aqui são trouxas, olha só, que drogas, bota um bombomzinho para enganar, aqui é bombom, mas aqui, drogas. A gente foi acionado pelo celular da viatura, quando a gente abordou os quatro elementos, para a nossa surpresa estava aí, 24 papelotes de droga, um cigarro já feito, comprimidos, dinheiro trocado, uma grande quantidade de dinheiro, papelote, tudo para uso e a venda das drogas. A gente percebe também, ele é um comprimido ali, olha só, eles usam como remédio, mas só que é droga, aí é droga. É droga, é droga, assim, é um cipló, se não me engano, ele é um cipló, se não me engano. Aqui é uma bolsa dele, mas a bolsa, são duas carteiras, documentos, né? Eles estavam com documentos? Não, não, aí não tem nenhum documento, só a carteira vazia, não tem nenhum documento deles dentro dessa carteira, o único documento que tem é uma carteira de estudante. Então está aí, mais uma vez, o trabalho dos policiais Ronda Cidadão. E a nossa equipe chega junto, portanto, droga, olha só, dinheiro trocado, óculos para disfarçar, celulares e ainda comprimido, olha aí, tudo isso, droga, encontrado no Praça do Renascença por policiais do Ronda Cidadão. Mais um trabalho da Polícia Militar do Estado do Piauí.